Tá cego, Bruno? Qual é que é brigar? Ó, um estalo e tu evapora. Cai dentro. Briga, 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 briga. Bicho. Ai, preto, o que é isso no canalismo? Sangue. Ah, tá. Não se preocupa, é normal pros novatos. Mas não devia, né? Eu treino jiu-jitsu. Aqui é karatê, garoto. Mas tudo não é luta? Ai, são as macias diferentes, jumento O que foi com o braço dele? Foi tentar passar a mão no meu cabelo, né? Então... Sim, eu sou faixa preta Não, eu ia perguntar se era peruca Ótimo, então tu vai me ensinar karatê Ou... Eu conto pra tua mãe que tu tá pegando cinco meninos de uma vez Hum, fake news Ah, é? Então o que é aquilo ali? Ah, tá bom, fazer o que, né? Eles me alimentam